Autoriza o árbitro, saída para o Santos. Bom jogo para a bola lá pela direita, pintou cruzamento forte dentro da área. Já fechava o Wellington Rato. A intenção foi das melhores do Dudu que a gente está acompanhando, voltando ali para a sua posição de origem. De calcanhar para o Matheus, o cruzamento no Zé Roberto. Ela passa à direita da meta do João Paulo, mas estava lá na área o centroavante. Na barreira partiu o venezuelano, ela desviou. E o toque de cabeça passa sobre a meta do Jean. Com o Premier, sempre dá jogo. Tomou para Felipe, Jonathan. Ô Seba, sem mais deixar o torcedor do Santos apreensivo. Que informação você tem a respeito do Cuca, hein Seba? Justícia, campeão da Sul-Americana. Vai para o chão Dudu e é pênalti para o Atlético. 29 minutos, Dudu cai na área. Marcelo de Lima Henrique aponta pênalti para o Atlético. Nesse lance, ó. Está ali, ó. Dudu indo ao chão. Autorizado, partiu, bateu e é gol! Gol! Olha ele aí! De abalo, olha lá. Chanderson arrumando para a canhota e finalizando mal. Batendo em cima. Entrada da grande área. E a finalização também sem nenhum perigo do Caio Jorge. Guri não tem impacto. Jader. Muito bem. Tudo esclarecido na área. Entrega a bola no Felipe e Jonathan. Mais um cruzamento! Gian Mota na antecipação ao Gian. Vamos rever? Está aí o Felipe e Jonathan cruzando. Olha o Gian Mota. É ele quem toca de quinhentos. E aqui o Zé Roberto. Jogada é toda deles. Zé Roberto para fora! Ah! O lance foi todo, todo do Caio. E olha a fila do Matheus Vargas. Ei Matheus, perdeu a mão aí Matheus. Começou bem, né? Começou muito bem o lance. E aí no que perdeu, a bola atingiu e tomou o cartão amarelo. Daquele... Ó, vai para o vídeo. Primeiro, antes de mais nada, vai para o vídeo, hein? Revisão para um possível lance de expulsão. Foi chamado, então, o Marcelo de Lima Henrique. Anula o amarelo. Apresenta o cartão vermelho. Está expulso o Matheus Vargas. Ah, que sobrou para ele de novo! É, gritaria e a gente sabe do porquê, né? Todo mundo do lado do Santos vai pedir um toque no braço. Todo mundo vai ser... Ó, o Marcelo já fez o gesto. O Marcelo fez o gesto. Em seguida, Paulo César de Oliveira. Para! Cruzamento a meia altura! Pênalti! Pênalti para o Santos! Foi dado o pênalti. Agora de novo. Partiu para a bola. Bateu! Gol! Olha ele aí! Menino da vila. Marcos Leonardo para o Santos!